Hello people! Tudo bem com vocês? Jóia! Então olha só, o vídeo de hoje é sobre 5 coisas ruins de morar na Inglaterra 5 pontos negativos de morar aqui na Inglaterra, tá? Já vi vários e vários vídeos a respeito de pontos negativos mas eu busquei, na verdade, falar pontos que eu nunca escutei ninguém falar então acho que esse vídeo pode estar acrescentando aí a sua busca e a sua pesquisa a respeito da Inglaterra, tá? Olha só, depois desse vídeo eu estarei gravando os 5 pontos positivos, né? As coisas boas de morar aqui na Inglaterra, que eu acho que todo lado negativo com certeza tem que ter um lado positivo não é possível, né? Então vamos lá, primeiro para o lado negativo, tipo ruim, não é muito legal para depois, no próximo vídeo, ficar assim, até que não é tão mal, então beleza gente, claro que, assim, aqui é um lugar que eu amo, amo de paixão, eu gosto daqui os problemas que eu vou falar aqui, às vezes, nem são tão problemas, assim mas são coisas que realmente eu não gosto, assim, eu não acostumei até agora mas que também não é um problema, assim, meu Deus, eu não vou conseguir viver aqui por conta disso, tá? Número 1, moradia cara e pequena gente, aqui a moradia é muito cara transporte e moradia vai ser as coisas que você mais vai gastar dinheiro aqui, com toda certeza as moradias chegam a ser ridículas de tão pequenas, assim, por ser muito caro o aluguel, né? uma coisa que você não vai encontrar aqui, por exemplo, por maior que seja o apartamento é lavanderia, não tem lavanderia aqui, gente, não tem lavanderia aqui, não tem lavanderia aqui a máquina de lavar roupa, minha gente, fica na cozinha e o tanque de lavar roupa, Gisele? não tem, é a pia por isso que esse é o ponto que realmente eu vou marcar como número 1 eu não gosto dessa questão de os apartamentos serem muito pequenos, muito apertados, caríssimos velhos, as casas aqui, gente, sério, sem brincadeira, você olha uma casa lá e você fala pô, essa casa tem no mínimo 300 anos, 300 não, mas 100 anos, com certeza, fácil, fácil você estar alugando um apartamento, uma casa que tem mais de 100 anos isso aí é super fácil, super comum acontecer número 2, gente, eu não gosto do trânsito daqui, acho o trânsito assim uma coisa olha, eu vou dizer uma coisa, eles, assim, o inglês ele é bem calmo pra dirigir, ele é bem calmo isso eu não posso negar, a buzina eles usam realmente só quando é muito necessário acho que eles dirigem assim com mais calma, sabe? não é comum do inglês acelerar e ser muito rápido, enfim mas uma coisa que eu não gosto mais do que tudo nesse trânsito daqui é que as ruas daqui são muito estreitas, muito estreitas vocês não tem noção como são muito estreitas e aí, o que que acontece? às vezes, as pessoas estacionam de um lado e do outro e o carro tem que esperar pro outro passar, entendeu? tipo assim, tem que ter uma comunicação visual, assim tipo, vem você, vem você, dá um sinal de luz, alguma coisa assim mas dois carros não ocupam o mesmo lugar então, é uma coisa que eu realmente não gosto é dessas ruas, assim, tão pequenininhas, assim e às vezes você tem que estar de olho lá na frente que tá vindo um carro porque daí você tem que entrar do ladinho pro carro conseguir passar pra daí você conseguir passar também, né? porque se os dois ficarem de frente num lugar que não tem pra onde, né? ir dar uma escapadinha pro outro passar os dois vão ficar lá olhando um pro outro e não vai ter, né? ninguém consegue passar então, o número dois seria as ruas estreitas, assim, estreitinhas, né? deixa aqui embaixo, se você mora na Inglaterra qual seria o seu ponto negativo também, tá? tipo assim, ah, eu não gosto de morar muito na Inglaterra por conta disso aí, quem sabe, depois eu crie a parte dois desse mais cinco coisas, de repente, ruins de morar na Inglaterra, tá? vamos lá pro número três, então janelas janelas, Gisele? pois é, janelas eu vou explicar por quê gente, eu achei janelas aqui um caso sério, sério, sério e mais do que janelas, de repente, eu colocaria aqui a falta dessa cultura aqui de rede de proteção nas janelas aqui você não acha proteção eu tenho proteções na janela mas, para as crianças, né? mas porque eu trouxe do Brasil aqui é muito difícil achar muito difícil ver quem tem e quando tem, com certeza, não é em inglês mas eles não têm muito essa preocupação com a segurança das crianças por exemplo, não é à toa que eu estava lendo no jornal algum tempo atrás porque agora, quando eu estou gravando esse vídeo nós estamos no verão que muita criança nesse verão infelizmente caiu da janela, né? caiu dos apartamentos houveram algumas mortes por conta de queda de criança porque no verão é que deixa a janela aberta, né? no inverno nem se abre a janela então acho que janela é um problema sério mesmo com relação à segurança ou então algumas janelas que eu vejo que elas não abrem 100% então elas dificultam um pouco a ventilação do ambiente a Inglaterra é muito preparada para o frio, né? para o frio, assim mas ela não é preparada para o verão então, quando está muito quente mas também são dias, né? não é para quem vai ficar nove meses de frio quando está quente as pessoas sofrem porque nem sempre tem uma ventilação muito boa ou a janela aqui é muito escancarada ou a janela não abre direito assim, tipo tem umas ventarolas assim e a pessoa morre de calor lá dentro sabe? mas, enfim mas o foco principal seria isso eu acho as janelas que na verdade não é nem a janela acho que é essa falta de preocupação com a segurança infantil, né? essas redes na janela que eu acho que é realmente um perigo um perigo mesmo número quatro ok NHS poxa, é o NHS? você que fala tão bem do NHS? sim, gente eu vou falar sobre o NHS mas assim no sentido que eu acho negativo do NHS é o seguinte se você está morrendo de qualquer coisa tipo ai, eu preciso ir para o hospital eu estou tendo um treco não sei o que gente cinco mil pessoas vão sair do que estão fazendo vão, né? vão te atender na hora beleza isso é um lado positivo mas, agora se você tem uma doença que não lhe oferece risco de morte eu acho que o NHS é um pouco demorado sabe? tipo assim é uma coisa que não está te causando dor quer dizer pode até estar te causando dor mas às vezes não é uma coisa que vai meu Deus tem que ir logo tem que correr contra o tempo você vai tomar um bom chão de cadeira assim no NHS pode pode contar com isso com certeza você vai ter mais uma hora ou outra você vai ter o atendimento com toda certeza vocês querem um exemplo? por exemplo eu tive uma época é difícil dar um exemplo na verdade não vou dar exemplo aqui mas é basicamente isso que eu vou falar quem teve exemplo que queira compartilhar escreve aqui embaixo tá? os meus casos são muito particulares então eu não posso estar aqui dividindo com vocês mas pra eu chegar a este ponto é porque eu tive uma experiência com o NHS e falei poxa eu preciso do atendimento de vocês então vamos colocar numa lista de espera não sei o que uma coisa que você quer com urgência espera aí no mínimo oito meses pra daí te chamarem pra daí ver pra daí analisar pra daí tá tudo bem não é caso de morte mas é um ponto negativo pra mim realmente que assim poxa vida não gostei enfim né nada é perfeito mas se você tiver em risco de qualquer coisa de morte com certeza daí o atendimento é super sabe remédio de graça pras crianças até 16 anos os dentistas também bom gente peraí esse é o próximo vídeo né o lado bom do NHF vamos lá pro próximo item na verdade que é o último né gente não podia deixar de falar desse item como que não o último item que eu acho que morar na Inglaterra e eu simplesmente acho assim o cúmulo são os preços das escolinhas até as crianças completarem 3 anos de idade nurseries aqui que são as pré-escolinhas assim gente não é o olho da cara são os dois olhos da cara os dois olhos da cara sabe e mais o fígado mais o intestino mais o coração mais qualquer coisa assim porque gente é muito caro muito caro muito caro eu não tô falando que deveria ser de graça não não tô falando isso poderia né mas todas as nurseries que eu fui gente é um absurdo de caro não é à toa que muitas mães deixam de trabalhar pra cuidar dos seus filhos porque acaba ficando no zero a zero né poxa eu tô pagando tanto e tô ganhando tanto vou ganhar muitas mães às vezes ficam no zero a zero mas pelo medo de perder o emprego continuam né só realmente continuam trabalhando e deixando os filhos na nursery mas não há assim nossa até a criança completar 3 anos que daí ela vai ganhar 15 horas semanais do governo olha a mãe pena aqui sabe pena mesmo ou pra pagar essa nursery ou pra cuidar da própria criança né porque aí ela não conta com ajuda mesmo mas isso que eu digo eu não gostaria que a escolinha fosse de graça nem sonharia com isso mesmo mas é um preço absurdo é um preço assim fora do sabe tipo assim eu acho que isso na verdade é na Europa no geral sabe acho que na Europa Estados Unidos também até criança entrar porque depois que entrou na escola gente erguei as mãos e dá igual é mais ou menos isso sabe porque daí você vai falar assim ai meu filho entrou na escola tipo graças a Deus porque daí você não vai precisar pagar o ensino é gratuito né então até a faculdade dependendo da universidade que ele vai cursar você não precisa pagar nada mas até chegar aos 3 anos aqui por exemplo daí que você vai começar a receber 15 horas semanais do teu filho olha prepara o bolso se você quiser colocar a criança numa escolinha se alguém chegar aqui agora no meu vídeo e falar Gisele mas você tem direito a escolinha nos 2 anos tem se você estiver dentro do padrão lá que você precisa atingir hoje gravando vídeo em agosto praticamente de 2015 o valor é 16 mil libras por ano se você ganhar menos de 16 mil libras você até tem direito realmente a ganhar escolinha grátis há 2 anos como o Paulo é registrado e ele ganha mais de 16 mil que não é nada nossa que salariozão tipo assim qualquer é comum não é uma coisa fora do comum ganhar mais de 16 mil então você vai realmente você não tem como entrar nesse esquema de ganhar escolinha de graça então não adianta porque tem muito brasileiro que chega pra mim e fala assim ai Gisele mas você tem como você não pagar a escolinha só você provar que ganha menos de 16 mil mas o Paulo tem trabalho registrado e muitos brasileiros fazem o que? não tem trabalho registrado então falam pro governo que ganha menos de 16 mil é um tal do jeitinho brasileiro porque na certa eles ganham muito mais que 16 mil sim só que não declaram vamos dizer assim não estou ensinando ninguém a fazer nada errado eu só estou falando o que está acontecendo aqui que eu sei que muita gente faz é fato o tal do jeitinho brasileiro enfim cada um enfim mas então é isso gente 5 coisas que eu não gosto da Inglaterra então agora depois de terminar esse vídeo eu vou gravar os 5 pontos positivos que eu gosto e que eu não vi assim o pessoal comentando então são pontos que eu acho que vale a pena morar aqui com toda certeza tá bom? não esquece de comentar aqui o que você acha ou se você tem mais algum ponto negativo que você queira compartilhar aí de repente eu posso pegar esses pontos negativos e fazer mais um vídeo mais 5 coisas que eu acho negativo e né ajudar aí o pessoal que tá em busca de informação a respeito da Inglaterra tá bom? então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado se gostou não deixe de dar um joinha ajuda a divulgar meu trabalho dá aquele incentivo pra que a gente continue a filmar né vídeos como este e nos vemos no próximo vídeo então tá bom? beijo 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 e tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto